E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. E o seguinte, rapaziada, hoje, mano, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou pegar, mano, a Saveiro Surf do pai do Renato escondido, velho. Por quê, mano? Não briguem comigo, porque eu vou dar um presente pro meu amigo Renato. Ele vai curtir muito, mano. Eu vou colocar um som. Mano, eu vou colocar um som nervoso na Saveiro. Mano, essa Saveira aqui, rapaziada, vai ganhar um som brabíssimo, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho do espaço que dá pra colocar o som aqui dentro. E, mano, não tem nada aqui. Bruno, você tá comigo nessa? Mano, o Bruno me ajudou a pegar a chave do carro. E, velho, a gente já tá indo lá, tá ligado? Mano, o Elton já tá ali. Dá um zoom ali, Stur. Ó, o Elton indo lá pra dentro, ó. Em 3, 2, 1, já era. Mano, o Elton foi embora agora. Esse é o momento. Mano, eu vou pegar o carro do pai do Renato, escondido. O carro tá turbão. Você liga. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu não sei nem mexer nesse carro. Olha aqui. Ele vai ligar. Tem um monte de coisa aqui. Você tá maluco? Olha aqui. Feio de coisa. Eu não sei. Rapaziada, primeiramente, já vamos sair pegando aqui. Ah, não tem como pôr. Mano, primeiramente, já vamos sair ligando o carro. Como que eu ligo? Esse carro eu acho que é no botão. Sério? Talvez. Tá, pega. Ligou. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu não sei andar com esse carro. Tá indo pra trás. Não, não. Eu coloquei. Tá rendendo. Deixa eu passar o cinto, mano. Eu posso bater esse carro, porque eu não vou me. Vai, mano. É pra que eu venha. Vai, Léo. Não vai. Tá gravando. Aí, boa, boa. Meu Deus do céu. Ah, mano. Olha o Tiringa. Olha o Tiringa. Olha o Tiringa. Caramba, vai, Léo. Nossa, eu não vou quebrar esse carro. Se o Elton veio, mano. Mano. Ai. Mano do céu. Mano, se o Elton veio fazendo isso com o carro, o turbo dele, mano. Vai estar lascado. Deixa eu sair. Pera aí. Isso já abre o portão. Já abre. Tiringa. Tiringa. Ó, não conta pro Elton. Não conta. Fica de boa aí. Aí, ó. Peguei a embreagem. Peguei a embreagem. Pegou, pegou. Vamos. Eita. Eita, pega. Foi, 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 foi. Bora, rapaziada. Vai, Léo. Vamos. Caramba do céu. Caraca, velho. Pô, eu tô com medo desse carro, rapaziada. Vocês não tem noção, tá ligado? Ele tá muito forte, mano. Ele tá muito forte. Só que, mano, conseguimos pegar o carro do Elton. Pega ladrão. Bora, mano. Não, mano, vocês lembram que eu tenho um som na minha sabeira branca, tá ligado? Sim. A sabeira antiga. Goiano. Não, não. Goiano é que tá no meu carro. Ah, não. Outra. Aqui é o paredão do som. Coloca aí, gente, pra rapaziada ver. Mano, bagulha foi legal, velho. Eu nem sei de quem é essa fiesta. Para enxergar, para enxergar, para enxergar, para enxergar. Mano, do céu. É surdo, velho. Bravo. E tem até uma coisinha. Mano, vocês viram? É um paredão de som. O som é muito alto. E eu vou presentear, mano, meu amigo Renato Garcia e o pai dele, o Belton Moraes. Com um grande som no carro dele. Bora. Eu acho, mano, que o Elton não vai gostar, mas eu acho que o Renato vai gostar. É, o Renato vai gostar mais do Elton mesmo. Mano, porque, tipo... Eita, pega, Leon. Meu Deus do céu. Esse carro faz isso quando ele andou ou não? Não, não lembro. Mano do céu. Olha, eu quero andar bem devagarzinho, rapaziada. Até porque eu... Vixe, nossa, eu não quero que tenha nenhum problema com esse carro aqui. Mas você dá uma puxadinha só nessa reta, então. Nessa reta? Só. Não vai, então. Mano, eu vou acelerar tudo. Mano, tomara que eu não quebra, meu Deus. Ô, pega! Mano do céu! Mentira. Mentira. O que aconteceu? Mentira, não, não, não. Não sei, mano. Não, 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 você está zando. Não, é sério? Você está zando, você está zando. Não, sério. Não, não. Você contou alguma coisa? Não, não, mentira, não. Você contou alguma coisa, Bruno? Mentira. Júlio, menino. Mentira, né? Eu parei aqui, rapaziada. Mano, juro que o pedal pode escapou do cabo do acelerador, mano. Mano, eu acho que acabou o carro que descapou do acelerador. Mano, eu não vou nem desligar o carro, porque eu não sei se eu vou conseguir ligar ele de volta. Mano, do céu. Não, 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 não. Não, Leo. Você que falou assim? Ah, não. Você era só puxadinho nessa rua. Você era só puxadinho. Mano do céu, velho. Mentira, Leo. Mano, juro, juro. Deu ruim. Você tem a vizinha pesada, né? É para o lado, assim, ó, igual a Porsche. Não é, não é, não é Tô nervoso, tô nervoso Não quero ter quebrado o carro Ai, abre Gente do céu O que que eu fiz, mano? Eu acho que soltou o cabo do acelerador Porque não tá sem acelerador Aqui, ó Aqui, soltou mesmo, ó Nossa, arrumamos Mano do céu Ó, arrumamos o cabo do acelerador Mas já pode ser mecânico, mano Moleque do céu Deu tudo certo, vamos devagar Mano, o carro Saiu assim, ó Aí eu põe acelerar de volta E eu tava sem acelerador, véi Nossa, que cheiro que deu, mano Ô, meu Deus, me desculpa pegar o carro Escondido, mas era só uma trollagem Bora Mano do céu, véi Ô, soltou o cabo real Mano do céu Soltou muito Rapaziada, não foi brincadeira, mano Eu fiquei tão nervoso Eu tava acelerando Eu falei, cadê o acelerador? Parece que ele sumiu da minha velha Vai dar uma testadinha Vai, vamos testar mesmo Ué, tem até suor, tem arco de zonato de descarga aqui? Não tem Voltou, voltou o acelerador Vamos devagar, devagar É, vamos devagar, rapaziada Morreu Morreu Ai, rapaziada, consegui sair com o carro, meu Deus do céu Ai, segundinha Mano, eu nem quero parar aqui, mano Nem quero parar Não, nem para, aí, boa Boa, boa, boa Se a gente pegar um semáforo, não vai ficar lascado Não, ferrou, mano, esse carro é muito difícil de dirigir É a primeira vez que eu dirijo, tá ligado? Pô, eu quero levar esse carro lá pro Eric Vou deixar lá Vou ligar pro Renato, vou ligar pro Elton, sei lá Ó, de boinha, Carlos Não precisa soltar o cabo do acelerador, pelo amor de Deus Mano, o importante é que a gente pegou o carro escondido Não deu ruim Deu uma puxada O carro saiu desgovernado e soltou o cabo do acelerador Altas aventuras, mano Altas aventuras, mano Você quer adrenalina, Fih? Vem pro canal Vem pro canal Vem pro canal, porque o bagulho... É, não é? É, só cagada, tá de cagada Mas o importante é que a gente não vai colocar o sol da hora É, ele vai ficar feliz Mano, já já quando a gente chegar lá na oficina Então vamos ligar pro Renato ou pro Elton, sei lá E vamos ver o que eles vão achar dessa ideia Meus amigos, dominei mais um pouco o carro, tá ligado? Depois de andar um pouquinho com ele Agora já tá mais fácil, tá ligado? Mano, é um carro nervoso E é um carro que você não pode ter... Você tem que ter medo dele, mas você não tem que ter dó É Tá ligado? Você tem que... Mano, ele é um carro agressivo, então você tem que ser igual a ele Mano, eu fiquei com medo da primeira vez Porque você sai de primeira, mano, o carro não é um carro normal Ele sai... Pipocando tudo Chama! Chegamos aqui, rapaziada Vai Mano do céu, agora vamos colocar logo um somzão nele Sem morrer o carro, vai Vamos ver Não, não, não morre não Ah, carro difícil de dirigir da pega Vai, agora vai, agora vai Confio, Léo, vai Isso, isso, isso Boa, boa, boa Vai, mulher, confiei, cheguei Mano, que carro difícil, hein Você tá maluco Vamos desligar ele Que? É Primeira vez que eu desligo ele, saiu com eu querendo Ô, rapaziada, o bagulho é o seguinte Esse carro aqui, ó Não tem soma Não tem soma Não precisa botar um som nele Sabe aquele som azul meu que eu tinha na auto-saveira? Sim, sim Que apresenta a saveira do pai do Rick Bora fazer? Mano, só que tem um bagulho Olha lá ele lá Olha lá, olha ali, rapaziada Mano, o meu som, rapaziada Tá aqui já faz um tempo E eu tô querendo ele montar ou no carro do meu pai Tá ligado? Só que aí meu pai não libera o carro Aí não deu certo Mas vai dar certinho aqui na saveira do pai do Renato Mano, tem muito espaço sobrando aqui E o carro tá forte pra aguentar o som, hein Mano do céu A turbina desse tamanho gigantesca, velho Ô, nós tava vindo pra cá Eu peguei o carro escondido e ninguém sabe É No meio da rua Eu acelerei, escapou o cabo do acelerador Mano do céu Que medo que deu Eu pensei que tinha estourado tudo pra cima Uh, nós chegamos, rapaziada Agora Vamos ligar pro Rio? Vamos Vou ligar pro Renato agora Vou ligar pro Elton também Vamos ligar pro Renato e pro Elton falar que a gente tá aqui E que a gente pegou escondido Mas a gente não vai falar o que vai fazer Mano, a gente vai colocar essa caixa de som aqui pra ligar pro Renato Só pra ele ver que o bagulho não é brincadeira, tá ligado? Minha cara tá lá em cima, vai dar o maior trampo Aí depois você seca Demorou Demorou Pesado isso aqui Olha aqui, rapaziada O bagulho ia ficar bravo ou não vai? Fica nervoso, mano Mano, chora que o Renato e o Elton vê isso aqui Mas não vou acreditar Eu peguei essa veira dele pra fazer isso aqui Olha aí Vou ligar agora Liga, liga Agora Vou ligar pro primeiro pulo Porque eu acho que o Elton que não vai gostar Oi, Elton, você tá na boa? O que você tá fazendo? Mais um mesmo, hein? Só na correria? Tá arrumando a porta de vidro Tá arrumando a porta de vidro? Ô, deixa eu falar uma coisa pra você É... Eu peguei um carro seu emprestado Mas não é o Camaro Vê se você conhece aqui Eu peguei Sassaveiro E adivinha o que eu vou colocar nela, Elton? Olha isso aqui Vou botar só na bicha Não, agora você é menino novo Esses cabelos brancos Ele pode até ficar de preto Olha só, né? Você conhece a bolinha aqui, ó Olha, deixa eu falar uma coisa pra você Não assiste o vídeo, tá? Porque aconteceu uma coisa Que eu acho que você não vai gostar muito Não, mas aí fica pra outra coisa Daí é uma... Depois você vê daí Demorou? Vou ligar pro Renato agora Não, chegou até aqui, tá de boa Oi, pessoalzão Vai vir um aeroporto que esse Vai vir um... Vai vir um... Vai vir uma paredona de som Quando eu ficar pronta Eu vou mostrar pra você Pô, eu acho que pro Renato Eu vou fazer surpresa, mano É Não, tá tudo top Legalizado Pô, não avisa o Renato não Não vou contar pra ele não Vou fazer surpresa Valeu Ó Pode deixar Top Valeu, Renato? Uh Mano Falou O Elton curtiu Ele vai ficar bravo Ele vai ficar bravo Mas eu acho que quando ele ver o vídeo Ele vai ficar bravo Vai O cabra do negócio Velho do céu Nervoso Eu acho que o Renato Eu vou fazer... Faz um... Mano, só pra ele Vou fazer só uma reação dele, mano Sem falar nada, tá ligado? Eu acho que ele vai gostar muito, mano É Se eu chegar pra lá, mano E vou colocar o som Aí ele vai falar Ah, mano Tô pegando assadeiro Ah, ele... Mano, vai ser chato É Se eu pegar direto a reação dele Quando eu ficar pronta Vai ser mais da hora Vai ser nervoso Se eu chegar que eu tô tocando Mandela Amanhã, então, vem Pra buscar Amanhã, né? Não é amanhã, não? Amanhã, então Amanhã cedinho, tô aí Mas nove? É isso, rapaziada, mano Trouxe aqui a sabera do pai do rei Mano, pra colocar o som Amanhã de manhã já vou vir buscar, né? É nóis, mano Tô no safe journal, mãe Mas seja os caras aqui Já tá pronto Que brincadeira Mas é isso Partiu pra casa E assim que a sabera ficar pronta Sempre que você me liga Daí na hora que você estiver montando Eu quero gravar a montagem dela Então é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Pegando a sabera do pai do rei Deixa muito like E comenta, mano Muito se você quer ver A reação do Renato Que eu não liguei pra ele Eu espero que vocês Não vão no canal dele contar Demorou? Então Final segredo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.